Queremos ser elegantes? Sim. Queremos gastar dinheiro? Não. Por isso aqui a gente tem 5 roupas, 5 itens que a gente pode investir em 2023 pra ficar elegante, pra ficar fina, pra ficar cara de rica, mas sem gastar um monte de dinheiro, porque nosso dinheirinho não dá em árvore. Então vamos comigo pro item número 1. Número 1 super em alta é o monocromático. Não tem erro, principalmente se a gente investir no monocromático neutro, né? Preto, branco, cinza, bege, o monocromático nunca sai de moda porque ele é super coringa. Você vai poder usar com o que você quiser, não vai ter erro, não tem como não ficar elegante usando monocromático. E é claro que se você não funcionar muito bem com monocromático, se não gostar, você pode optar ali pelo tom sobre tom. Isso sempre vai valorizar, isso sempre vai ficar elegante. Nunca vai ser um erro investir no monocromático, investir no tom sobre tom. É fácil, funciona com todo mundo, não tem erro, fica elegante e você não precisa gastar muito. É só você saber compor essas cores que você consegue usar o seu guarda-roupa ou que você já tem pra montar esse tipo de look. O item número 2 são as joias e bijuterias douradas e delicadas. Então nada daquele relogião do Faustão, nada de um colarzão. Investe ali em bijuterias delicadas, correntes menorzinhas, mais delicadinhas, que vai funcionar muito bem. Então pulseira, anéis delicados, tudo bem delicadinho e preferencialmente dourado. Lembrando que não precisa ser de ouro, tá pessoal? Existe também a opção de você investir ali numa semi-joia banhada ouro ou de você investir no aço dourado, que eu pessoalmente tenho usado e tenho gostado bastante. O aço dourado, você encontra peças, argolinhas e tudo mais, por R$10, por R$15, ou seja, são itens baratos, mas que tem uma durabilidade muito boa. Se for delicado, vai funcionar muito bem, vai ficar elegante. Então não precisa ser ouro, tá pessoal? Pode ser um banhado, que vai ser um pouquinho mais caro ainda que o aço dourado, ou o aço dourado, que funciona super bem, contanto que seja delicado. Pode usar o prata? Pode, mas o ouro ele remete a essa elegância, a essa riqueza, né? Então entre prata e dourado, é melhor você compor com dourado. Mas se você prefere o prata, se o prata combina melhor com você, também não tem problema, contanto que seja delicado, discreto, minimalista, que é uma coisa que tá super em alta em 2023. Terceiro item que nunca sai de moda, que é sempre sinônimo de elegância, é a alfaiataria. Blazer, calça, até mesmo short, com aquele corte de alfaiataria, com um bom tecido e com um bom caimento, sempre deixa a gente elegante. E não precisa comprar numa loja cara, tá? Você pode comprar numa loja baratinha, e aí a dica é você levar na costureira pra ela ajeitar. Pra ela colocar tudo aonde tem que ser, pra ela acertar o caimento, pra ficar perfeito no seu corpo. Outra dica é você dar uma olhadinha em brechó. E se você investir em alfaiataria, você pode ter certeza que você vai tá sempre elegante. Porque alfaiataria é clássico, é bonito, é refinado. Sempre lembrando, vai investir em alfaiataria? Pega uma coisa ali marrom, pega um preto, pega um cinza, pega um bege, porque aí você vai conseguir criar mais composições dentro do seu guarda-roupa. Evita pegar uma alfaiataria vermelha, uma alfaiataria verde, porque vai ficar mais difícil de você compor. Tá? Então essa aqui é a dica pra você usar a alfaiataria, investir, ser elegante e gastando pouquinho. Antes da gente ir pro nosso item número 4, que tal você se inscrever aqui no canal? Pega esse botão aí de inscrever, clica, porque todo dia tem vídeo falando de tendência, falando de moda. Mas não é só a moda da passarela. Não é só a moda da revista. Eu pego e trago pra gente usar no dia a dia, no trabalho, na festa, pra sair, independente do que você queira. Não custa nada e você vai estar sempre bem informada. Então vamos pro próximo item. O próximo item eu já dei uma pista lá no item número 1, que é o tom sobre tom. Como eu falei, tom sobre tom não tem erro. Você vai colocar ali variações de azul, variações de cinza, variações de bege dentro do look. Uma dica pro tom, sobretom, que eu acho bem legal, é você fazer mais claro em cima e mais escuro embaixo, porque isso tende a te alongar. Então se você, por exemplo, escolher uma composição com tons terrosos, você pode escolher o marrom mais claro e o marrom mais escuro. Isso vai valorizar, principalmente se você colocar marrom claro, marrom médio e no pé o marrom bem escuro. Esse tipo de composição é muito chique, é muito elegante, dificilmente você erra, principalmente se você optar por tons neutros. Fica um pouco mais complicada com tons coloridos, mas dá pra usar e até com tons coloridos fica bem, principalmente quando você junta com os outros itens aqui da lista. Uma alfaiataria, uma joia delicada, vai funcionar muito bem. Mas se você não quer errar no tom sobretom, soma isso com os tons neutros. Então, preto que você vai compor ali com cinza, ou um bege com um pouco de marrom, mas sempre ali sem estar muito diferente, porque isso vai valorizar o teu look. E antes da gente ir pro número 5, me conta. Se caísse uma bolsa de dinheiro agora, vou colocar aí mil reais. Imagina que caiu mil reais na sua conta, mas você tem que gastar com roupa. Qual desses itens você escolheria pra ter hoje? Qual desses itens você acha que é o que deixa mais elegante, ou você compraria todos? Me conta nos comentários, vamos conversar, porque eu adoro conversar com vocês. Então, vamos pro item número 5. Número 5 é um pouco complicado de usar no calor, mas dá. É o truque da terceira peça. Então, a gente tem colete, a gente tem um casaco, a gente tem um blazer, a gente tem um sobretudo. Esses itens dão uma elegância, tá? Até mesmo aquele kimono, né? Que dá pra usar como uma terceira peça. Fica muito legal, fica muito chique, fica muito elegante. Principalmente quem tem mais de 40, mais de 50, fica maravilhoso, fica super chique. Vale super a pena investir, principalmente se você somar com o que a gente já falou ali antes, né? Um neutro, uma joia, né? Uma coisa discreta. Sempre vai funcionar, tá? Colocou ali uma terceira peça, somou com uma alfa e ataria, uma joia delicada, ó. Não tem erro. Fica maravilhoso. Então, vale a pena investir nessa terceira peça. Se tiver muito calor, terceira peça soltinha, galera, vai ficar super legal. Se tiver frio, aí você se joga no casacão, sobretudo naquele blazer mais estruturado. Mas se tiver calor, ali um kimono, né? Um colete, já vai fazer esse papel de terceira peça e já vai funcionar, ó, maravilhosamente bem. Mas você não vai sair aqui do canal, não. Você não vai, porque eu tenho outros dois vídeos que talvez você não tenha visto. E talvez esses dois vídeos mudem o seu estilo completamente. Do lado de cá, pra quem quer ser elegante, cara de rica em 2023. Dez itens do Quiet Luxury que você precisa ter. Se você tá com dona pra gastar com roupa, vê esse vídeo, menina. Não perde tempo, porque aqui tem tudo que você precisa. E do lado de cá, já é o completo oposto. Cinco tendências que eu achei bem ruins pra 2023 e que não vale a pena você gastar o seu dinheiro. Então evita. Conhece pra ninguém te influenciar a comprar isso aqui que vai dar ruim. Espero em um desses dois vídeos.